Toma o moleque top, fazendo sucesso Whisky Camarote, Red Bull já tem acesso Encara quem quer mais pode vir sem problema Faz por merecer que eu faça valer a pena De segunda a sexta-feira o rolê é de bonde Nike Shox no pé, Puma diz que tem de monte E o cordão de ouro impressionando as novinha Ela olha, para e pira e manda aquela risadinha No final de semana tô partindo aqui da capital Fernando de Noronha chama as periga pra ficar legal Linda, linda tá, sachão, dão, o prateado tá na mesa Gelo, uísque, água de coco, absoluto, sobremesa Whisky doze ano tá na mesa pra nós degustar Elas ficam louca, quer colar em Guarujá Sabe que o bonde tem e quando quer nóis tá na fita Mas tem sempre um invejoso que fala mal da nossa vida Encara quem quer, encara quem quer mané Encara quem quer mais ver se aguenta as consequências Encara quem quer, encara quem quer mané Encara quem quer mais ver se aguenta as consequências Encara quem quer, encara quem quer mané Encara quem quer mais ver se aguenta as consequências Vê se aguenta as consequências Tô moleque top, fazendo sucesso Whisky, camarote, Red Bull já tem acesso Encarar quem quer mais pode vir sem problema Mas por merecer que eu faça valer a pena De segunda a sexta-feira o rolê é de bonde Nike Shots no pé, puma diz que tem de monte E o cordão de ouro impressionando as novinha Ela olha para e pira e manda aquela risadinha No final de semana tô partindo aqui da capital Fernando de Noronha chama as periga pra ficar legal Linda, linda, tá essa chão não, o prateado tá na mesa Gelo, whisky, água de coco, absoluto, sobremesa Whisky doze ano tá na mesa pra nós degustar Elas ficam louca, quer colar em Guarujá Sabe que o bonde tem e quando quer nóis tá na fita Mas tem sempre um invejoso que fala mal da nossa vida Encara quem quer, encara quem quer mané Encara quem quer mais ver se aguenta as consequências Encara quem quer, encara quem quer mané Encara quem quer mais ver se aguenta as consequências Encara quem quer, encara quem quer mané Encara quem quer, mas vê se aguenta as consequências Vê se aguenta as consequências Vê se aguenta as consequências